Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio. Eu sou o professor José Carlos Coelho, da disciplina de Arte. E nesse vídeo a gente vai falar sobre aquilo que a gente gosta de falar bastante, sobre renascimento, pessoal. Então, o renascimento, a gente pode passar umas 20 aulas, 30 aulas falando, que vai ser sempre motivo da gente aprender coisa nova. Então, a gente vai buscar um pouquinho mais do histórico lá. Eu sou desde as cruzadas, que você vê aquele período, Idade Média, porque você vê que vai ao final da Idade Média, porém, depois do final da Idade Média, depois de todas aquelas partes de cruzadas, etc., que surgem lá da cidade de Jerusalém, o cristianismo, o islamismo, aquelas batalhas maravilhosas que começavam a querer, né? A história, quando você fala em cruzada, você lembra muito de Carlos Magno, né? De querer mudar a sociedade, investir em estudo, intelectualização. Então, você tem a abertura comercial, o surgimento dos burgos, né? Que antigamente as cidades eram muradas, né? E começa a surgir um comércio para o lado de fora, né? E essas pessoas que viviam desse comércio eram chamadas de burgueses, né? Daí o nome burguesia, né? A cidade de Florença, que é uma cidade-estado, ela vai começar ali variando em cima da própria Itália, né? E é o florescimento do renascimento. Por quê? Porque a cidade de Florença, naquela época, era a cidade onde você tinha os bancos, os principais intelectuais, né? As universidades começaram a surgir, né? Para esse desenvolvimento intelectual. Então, a importância das cruzadas que vem lá do pessoal de Carlos Magno, etc., é fundamental para a construção, né? A divisão católica que se deu antes é fundamental para a gente ver como vai ter esse renascimento, que é um período que vai de mil, mais ou menos, mil e trezentos a mil e quinhentos e pouco, mil e seiscentos, tá? Então, você tem, desenvolveu-me de trezentos a seiscentos, são três séculos, ou quatorze, ou quinze, ou dezesseis, conhecido na arte como o trecento, ou quatrocento, ou cinquetecento, também conhecido como alta renascença, né? No trecento, podemos elencar três importantes personagens, que é o Dante Alighieri, que você vai focar na divina comédia, né? O Giovanni Boccaccio e o Giotto Bondone. E é interessante que aqui você vai ter o grande passo da pintura, porque a pintura, até então, ela era muito reta, muito focada numa representação figurativa, e ele vai começar a querer colocar volume nessas pinturas, né? Trabalhar em cima dos afrescos, que vem de uma influência romana, né? Mas vai trabalhar de uma maneira, da profundidade, a querer, da proporção. E essa proporção matemática, que é uma influência grega clássica, ela é a base e o centro fundamental do renascimento, né? Que é reviver o classicismo, reviver a ideia, as ideias clássicas, o ideal de intelectual, artístico, né? Você tem, aí eu já falei do Dante Alighieri, que você vai passar por esse momento da divina comédia, então, o teatro, a valorização do teatro, que até então era grego, né? Então, ele vai ter esse resgate, essa desenvoltura. Então, aqui você tem o do Giotto, a lamentação, aqui você já vê a ideia, né? De profundidade aparecendo, né? E você tinha a luminura, ela não tinha essas ideias de profundidade, você não conseguia ver. Era muito complexo as obras, mas você não conseguia ver isso e nas obras do Giotto você já começa a aparecer, né? Sem falar que a gente tem o Donatello na escultura, que é mais ou menos nesse período, e ele vai começar a desenvolver isso aí e vai ser o responsável pelo primeiro nu do Renascimento, na escultura nua do Renascimento, né? Então, aqui você tem esses três afrescos que mostram uma clara referência também da divina comédia, né? Que é o inferno, né? Que trabalhava o inferno, todas essas configurações aí, sempre voltando, né? Para as teorias católicas, então você já não tem mais uma sociedade poli, mais uma mono, né? Então você tem um período de avanços tecnológicos, né? O Gutenberg, a prensa, a teoria do aleocentrismo, a caravela, 1255, que foi colocado, né? Em cima dos barcos, o leme, né? Para seguir as velas em si, né? Tchau, o teocentrismo, o homem agora é centro de tudo, né? Passa a valorizar também a figura do homem dentro da geometrização. E os mercenatos que os papas, os burgueses, os donos, é que coordenava tudo isso aí, que produzia e valorizava a nossa arte, né? Pessoal, é só um pouquinho de Renascimento. Nesse vídeo, a gente falou sobre o básico do básico do Renascimento. Espero que você tenha gostado realmente e breve a gente se encontra. Tchau, tchau!